Quando o Smart foi lançado na década de 90, ele tinha duas propostas principais, ser um carro compacto e também eficiente, mas a Brabus mudou um pouquinho essa ideia. Assim como a gente fala dos perfumes, as pimentas mais fortes estão também nos menores frascos, como é o caso desse Smart aqui, que é bem divertido, a gente confere a partir de agora aqui na garagem. E aí E aí Smart Brabus, a gente já viu o Smart aqui na garagem em 2012, mas o Brabus ele tem realmente coisas a mais, tanto de mecânica quanto aqui no interior. Bom, vou falar de modo geral do carro, aqui nós temos conta giros, não dá para ver tão bem aqui, a gente está no contraluz praticamente. Detalhe, o Smart e a ideia de um Smart Car, um Micro Car também, ele é um carro bastante compacto, a proposta dele é justamente essa, né? Ser um carro compacto, ser um carro pequeno, um carro que atende as necessidades. Quando você vai na Europa, o pessoal para na guia como se fosse moto, enfim, tem várias características desse tipo. Transmissão, é um manual automatizado, operação bastante simples, a chave fica aqui também. E o Brabus ele tem algumas características internas, tem mais as características externas, além do motor. Vou fechar aqui com esse velocímetro e a gente vai entender porque que a Brabus preparou esse carro e também como ele anda bem. É bem legal o ronco. Câmbio automatizado, como a gente já conhece em outros modelos, naquela época que esse carro até foi lançado não era tão comum. Está no N, a ré você coloca para trás, botou no N, puxa o freio de mão quando você vai parar, a chave é aqui de ignição. Botou para a esquerda, ele já mostra aqui na central primeira marcha, se quiser automático você aperta o botão, mas vamos no manual. O Smart, ele tem uma história bem interessante, porque ele surgiu num período e na verdade num contexto que é bem interessante. Ali eu botei uma terceira, mas é um motor que enche muito, está com uma marcha mais baixa. Ouve só. É bem legal você olhar de fora para ver o Smart Brabus acelerando. O Smart então ele foi lançado na década de 90, a segunda geração que chegou ao Brasil. Nós tivemos aí, em 2012 eu testei um deles, eu achei um carro legal, porque é bastante compacto, não só urbano. Esse carro é muito legal de acelerar, essa versão Brabus. O outro eu já tinha achado legal, mas essa aqui realmente é um acerto diferente. E quando a gente pensa em Brabus, a gente pensa justamente nisso. Ele é rápido, esse escape também, que é um escape dimensionado para esse motor, tem um veneno a mais nesse escape. Câmbio manual automatizado, um câmbio que a gente já conhece atualmente, eles popularizaram bastante. Nós temos o Dualogic, temos o iMotion e outros, outros tipos de transmissão. Mas esse aqui, na época que ele surgiu, ele era algo diferente até. É muito legal acelerar esse carrinho. Ele cola o corpo no banco, quando você vê, você está a 100 por hora já. E pensando no que a Brabus faz, no que a Brabus mexe, a gente tem algo realmente forte. Mas o Smart, então, a ideia dele foi ser sempre um veículo urbano, um veículo que ocupasse pouco espaço, que fosse eficiente. Nosso teste, aquela vez, aquela versão, lógico que não era essa, eu lembro que rendeu bem. E... Cara... Dá para se divertir realmente com esse carrinho, no bom sentido da palavra. Então, a ideia do Smart foi, justamente, eficiência, né? Claro que a gente está falando de Brabus, e a Brabus, em tudo que ela coloca as suas mãos, ela transforma isso de uma forma incrível, em algo bem divertido e bem rápido. Eles são até exagerados, né? No 190, a AMG fazia, transformava 2.6 em 3.2, e eles transformavam em 3.4. Enfim, a gente pode dizer que eles estão um passo à frente da AMG no sentido de preparação. Eles sempre querem algo brutal, né? Você vê os S, hoje, que tem lá os Zs da Brabus, que tem aí 800 cavalos, 900. No caso do Smart, se a gente for considerar que a versão original tinha 70 e pouco, 80 cavalos, eles fizeram uma grande mudança, tanto na parte de turbina, quanto na parte também de escape. A gente nota que o ronco dele... Deixa eu ver se eu consigo pegar daqui. Incrível! Realmente é muito legal esse carro de guiar. Entre eixos curtinho. Ele tem 2.59 de comprimento total. Nós temos aqui rodas 16 na dianteira e 17 na traseira. Cara, realmente é um carro legal. A limitação fica por conta do câmbio. Nós temos esse câmbio manual automatizado, que até não é um câmbio ruim, digamos assim. Ele é legal, um carro legal de andar. Mas tem aquela... aquela velha sacada de colocar... tirar rapidamente o pé nas mudanças de marcha, que é uma boa. Uma dica que eu já dei antes e serve para esse modelo também. Atenua aquele movimento da mudança de marcha. E também há uma outra sacada, é que a geração atual, a terceira geração, lá na Europa, eles têm um manual automatizado mais moderno do que esse, já um passo à frente. E também eles têm algo que deve ser muito interessante, que é a transmissão manual de 5 velocidades. Ou seja, esse carrinho aqui com câmbio manual, com esse entre-eixos curto, ele é muito bem acertado a suspensão. Mas a pessoa acha que o Smart é um carro inseguro, ou enfim... Ah, que ele é muito pequeno, ele transmite insegurança. Na verdade, é o contrário. Ele transmite, tinha uma puta vontade de você pisar fundo. E olha que eu tinha andado na outra versão, né? Não andei nessa versão aqui. Algo divertido de andar, uma proposta que também é econômica. Ou seja, eu acredito que... O pessoal sempre pergunta o consumo dos carros, né? É meio difícil, às vezes, saber. Mas eu posso perguntar para os donos e colocar aqui para ter uma ideia, né? Enfim. Mas o que é legal de guiar é que é um carro que tem uma dirigibilidade muito divertida. Se você nunca guiou um Smart, dirija um deles. Não estou nem falando dessa versão aqui, que é um Iber, Iber Alice, né? De Smart. Mas uma versão comum mesmo, já é bem divertida. E tem vários upgrades. Esse carro aí tem um pouco mais de 100 cavalos. E quando a gente vê todos os upgrades que são feitos, tem uns rodando aí com 150 cavalos, 140. Ou seja, é absurdo, né? Tudo bem. A gente se vê na próxima. Chapéu alemão de qualidade. Eu deixei no Mercedes, esqueci de pegar. Mas enfim, esse aqui merece, assim como o 850 que a gente andou outro dia. A gente se vê na próxima. Andando em coisas divertidas, grandes e pequenas. Tchau.